Nunca, em 117 anos, eu imaginei que chegaria a esse ponto. Por ironia do destino, eu tenho mais segurança na cidade do que na floresta. Vocês são os únicos que podem ajudar. E só de ver a reação de vocês, eu sei que posso contar com essa ajuda. Música Música Música